Vamos lá então, mano. Está pra acontecer o evento agora. Vamos ver, tô aqui na Asa Delta, né? Esperar um pouquinho. Tá todo mundo aqui, né? Todo mundo tá vindo aqui pra ver, ó. Todo mundo aqui na Asa Delta, indo pro Pico Polar, obviamente. Ninguém quer perder o evento. Quem é louco, mano? Tomara que ninguém esteja matando aqui, né? Tomara que ninguém esteja louco o suficiente pra começar a matar. Ó, quando eu ver que começar a acontecer o evento, já vou dar uma descida mais rápido, né? Só tô aqui só pra... Só pra dar uma agilizada. Vou descer um pouquinho agora. Tá quase, mano. Está quase. Tá pra acontecer. Tá pra acontecer, mano. Vamos ver o que vai acontecer com essa esfera de gelo aqui no Pico Polar. Vamos ver. Ela tá aqui, né? Parece que tá se abrindo. Meu Deus. O que foi isso? O que foi isso? Vamos ver. Opa! Olha, ele tá se mexendo. Cai! Ele quebrou. Ele quebrou a esfera. Ele quebrou a esfera. Vamos ficar aqui que o pessoal tá aqui... Tá aqui olhando. Mano do céu! O que é isso? Caraca, mano! Tem um rei de gelo gigante. O que é isso? Ó, o que ele tá fazendo ali, tá fazendo ali, mano. Que da hora, véi! Que isso, mano? Vamos ver. Ih, tá indo pra cá. Ih! Congelou. Congelou o mapa. Congelou o mapa. Certeza. Não dá pra ver nada agora. Só tem o pessoal dançando aqui. Nossa, o cara matou... O cara matou na armadilha. Congelou o mapa. Deixa eu ver o mapa. Nossa, olha o mapa! O mapa tá sendo consumido pela neve. Pelo gelo. Tá, beleza. Tô aqui no modo replay agora. Pra ver como é que foi de novo, né? Isso aqui, mano. Porque foi muito top. Tô aqui na minha visão. Deixa eu ver o que aconteceu. Foi bem rapidinho, tá ligado? Mas foi muito da hora, mano. Deixa eu ver. O rei de gelo tá ali. Quebrou a esfera. Aí, mano. Apareceu ele ali no meio. E o que ele tava fazendo ali? Tava aparecendo ali no... Mano, que da hora, véi. Deixa eu botar aqui no drone livre. Ó, tava aparecendo ali... Ali em cima, cara. Olha... Olha esse rei de gelo. Caraca, mano. Aí ele pegou. Tava fazendo os movimentos dele ali, né? Que já tinha sido vazados. Que eu tinha até falado pra vocês em um vídeo. Tava ali fazendo. Ó, e trouxe a tempestade de gelo no mapa. Mano. Deixa eu ver como é que foi o mapa aqui. Deixa eu ver como é que o mapa tava na hora que veio. Vamos ver. Olha que da hora o mapa se transformando. Caraca, mano. Que da hora. Na moral, eu achei que não dava pra eu ir no modo replay. Ó, agora o mapa inteiro já tá de gelo. Mano do céu. Ele trouxe essa tempestade no mapa. E ficou, né? Ficou no mapa, como eu tinha falado, né? O mapa, depois desse evento, iria ficar assim, desse jeito. Todo coberto de neve. Esses aqui, mano, são os fragmentos de gelo, né? Que estão espalhados pelo mapa todo. E provavelmente, eles geram aqueles monstros de gelo também. Que eu já tinha falado. Que tinham sido vazados anteriormente. E, tipo assim, de mudança no mapa, novos locais. Eu já dei a volta pelo mapa inteiro. Eu não encontrei nenhum novo local. Obviamente, o mapa agora está coberto de neve. E eu vou dar uma olhada aqui agora no bunker. Pelo que eu percebi também no bunker, aqui nada mudou. Eu não sei se é bug do modo replay, tá? Aqui mostra a rocha ainda em cima do bunker. Mas, pelo que parece, também nada aconteceu com o bunker aqui durante esse evento. Enfim, galera. Como deu pra ver, o evento foi bem rapidinho. Mas foi muito da hora, né? E agora, o mapa está coberto de neve e com os fragmentos de gelo. Que geram os monstros de gelo também. E, galera, agora liberou também os desafios do evento Tempestade de Gelo. Como eu havia falado, são exatamente 13 desafios. Todos eles já foram vazados. O primeiro desafio é para você concluir desafios Tempestade de Gelo. 6 desafios, que não dá pra fazer ainda. Destruir demônios de gelo, 250. E causar dano com armas explosivas. A Legião do Gelo, 5000 de dano com armas explosivas. E a recompensa final, né? Quando você completa todos os desafios, você ganha essas Adelta aqui muito da hora também, mano. Então é isso. Aproveita o evento. E, como eu disse, ele irá durar cerca de duas semanas. E na semana 9, com certeza, alguma coisa também vai acontecer. Porque é a semana que chega a skin secreta dessa temporada. Com certeza foi o evento mais curto, né? Que teve até o momento. Mas eu acho que até o final dessa temporada, mais coisas irão acontecer. Enfim, deixa aí embaixo o que você achou desse evento. E também mande esse vídeo para um amigo seu, né? Que não conseguiu acompanhar aquele seu amigo aí que estava ocupado bem na hora do evento. Ou que acabou morrendo, né? Porque eu vi que muita gente acabou aproveitando a situação para matar muitos inimigos. Mas, enfim, galera. Como eu disse, não deixa de comentar aí embaixo a sua opinião a respeito desse evento aqui. Da Esfera de Gelo. Da Tempestade de Gelo que chegou no mapa com os poderes do Rei de Gelo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí